Aqui está para você a versão final do meu dashboard, eu tinha mostrado no início do capítulo, seria esse o resultado do nosso trabalho, fui construindo junto com você, ao final o que eu fiz? Cliquei aqui em exibição, escolhi um dos templates, especificamente este com fundo mais escuro, ajustei cores, nome de coluna, formatei aqui os espaços entre os elementos visuais, permitindo assim que o dashboard fique mais harmonioso. E um dos grandes diferenciais desse dashboard é exatamente a chance do usuário poder filtrar por empresa, ou então com a tecla Ctrl pressionar mais de uma empresa e poder comparar os resultados. Sempre tem oportunidade de melhoria, uma possibilidade, por exemplo, seria você, neste gráfico, colocar uma linha de tendência. Então seleciona aqui o primeiro gráfico, vem aqui em cima em formatar o visual, clica aqui em análise, exatamente esse ícone aqui no canto direito, e então habilita a linha de tendência. Se quiser, você pode até mesmo mudar a cor, inclusive, pode colocar uma cor um pouco mais clara, ou então um pouco mais escura, e veja que essa linha mostra claramente o aumento, a tendência de aumento no volume negociado das ações. Isso aqui é o total, então se alguém tem um portfólio, por exemplo, contendo ações dessas empresas, a tendência desse portfólio é aumentar o retorno ao longo do tempo, essa tendência de crescimento, pelo menos com relação ao volume negociado. Se eu olhar apenas para a IBM, veja que, nesse caso, muda um pouquinho a tendência. Se eu olho apenas para a Microsoft, mesma coisa. Ou seja, o conceito típico de investimento, não é? Você criar, na verdade, uma cesta de produtos. Porque, às vezes, a queda de um produto, do investimento de um produto, pode ser compensado com o aumento do investimento de um outro produto, e assim por diante. E nós temos o resultado completo do nosso trabalho de análise. e fique à vontade para deixar aqui a linha de tendência, se você quiser. Eu vou até manter, inclusive, vou salvar e vou entregar isso aqui para você como resultado do nosso trabalho aqui no capítulo 10 do mini-projeto de número 6. Muito obrigado e até a próxima aula. Obrigado. Obrigado.